Com a temperatura subindo, que tal elevar também a autoestima? E foi para isso que eu trouxe dicas de como se vestir com estilo em dias quentes. Seja para sair por aí no dia a dia, para ir à praia, piscina, viajar, enfim. E o melhor de tudo, combinar estilo e conforto. Por isso te convido para ficar comigo até o final do vídeo, para você não perder nenhuma dica. Eu sou Cíntia Lepaus e vamos conferir. São inúmeros os modelos de vestidos fresquinhos que fazem a cabeça das mulheres na estação mais quente do ano. E um deles é o tradicional modelo com alcinhas. Seja com alcinhas fininhas, como também as mais largas. O importante mesmo é o conforto que eles podem oferecer. O que eu posso dizer que é quase impossível não se apaixonar por esses modelitos que estou mostrando. Seja para usar em casa, como também para sair. E por que não, para passear pela praia, usar em viagens, enfim. São inúmeras as possibilidades. Mas aí surge aquela pergunta básica. Posso usar sutiã com vestido de alcinhas? Qual seria o modelo ideal? Pois bem, é possível sim usar sutiã, que pode ser com alcinhas ou sem, o que muito vai depender do seu tipo físico. Se você precisa de um modelo que sustente os seios, terá que ser com alças. Isso é fato. Se o vestido for preto, use o sutiã da mesma cor. De preferência com alças fininhas, pois fica mais discreto e delicado. Procurando sempre combinar as cores do vestido com o sutiã. E quem puder, use a peça sem alças. Existem inúmeros modelos no mercado, inclusive aqueles que fixam nos seios por meio de material adesivo. Os dias quentes pedem roupas frescas e confortáveis. Os vestidos de verão destacam-se nas altas temperaturas. E não são apenas as mulheres jovens que podem usar essas peças. Mulheres maduras e acima de 60 também podem e devem usar. E olha eu aí na altura dos meus quase 69. Afinal, quando a temperatura vai lá em cima, é o que procuramos para vestir. O conforto está acima de qualquer coisa. Não podemos abrir mão dele. Durante o verão, são muito comuns os passeios em beira de praia, condomínios com piscinas, enfim. São esses os lugares mais frequentados. E nesses casos, nem sempre nós mulheres maduras gostamos de ficar muito expostas. E foi pensando nisso que eu trouxe esses belíssimos modelos que podem ser usados como saída. Esses vestidos são encontrados em lojas que vendem roupas indianas. Eles tanto podem ser usados como saída, como para continuar noite adentro, num bate-papo com amigas e familiares. Enfim, são ideais para essa finalidade. Enquanto saída de praia, é só vestir o maiô ou biquíni por baixo e está tudo certo. Você vai se sentir à vontade e ficar arrumadinha para curtir o verão em alto estilo. Uma bolsa de palha ou barbante para completar o look. E quando terminar o verão, é só guardar para o próximo ano. São peças duráveis, de tecidos bons, como viscose, seda e viscolinho. Em viagens, é só jogar na mala, levar uma camisa de jeans, em caso de eventual mudança de temperatura. Esses modelos soltinhos são maravilhosos. Em se tratando de eventos com uma certa formalidade, é só optar por algo mais arrumadinho, como esse que estou usando. Comprei na Riachuelo e possivelmente vou usar no aniversário de 15 anos de minha neta, que vai ser durante o dia. Vai ser numa casa de festas, porém entre familiares. E como por aqui vai estar muito quente em fevereiro, acredito que acertei na escolha. Nos pés, eu diria que a preocupação é sempre a mesma, o conforto. Semana passada fui a um casamento do filho de uma amiga. Fui inventar de usar salto. Meu Deus, que tortura! Eu acho que foi a última vez. Jamais vou abrir mão da sandália baixinha e confortável. Pouco me importa o que falem de mim. Eu quero é conforto! O comprimento das peças pode variar, desde os mais curtos até os longos. Isso fica a critério de quem vai usar e de acordo com o evento ou situação. Um vestido de verão na altura do joelho pode render visuais incríveis. Eu mostrei basicamente modelos com alcinhas e sem manguinhas, porque esse é o tema do vídeo. Mas para quem não usa alcinhas, pode ficar à vontade para usar mangas. Existem modelos super fresquinhos, com mangas soltinhas e esvoaçantes. E são igualmente confortáveis e estão super em alta. E tem mais! Saídas de praia com mangas 3 quartos ou longas são as queridinhas do momento. Se você está chegando agora aqui no canal e gostou desse vídeo, aproveite esse momento e inscreva-se. Ative o sininho para você receber todas as notificações. Assim você não irá perder nenhum vídeo, porque toda terça-feira, às 8 da manhã, tem vídeo novo no canal. E não esqueça o joinha, porque esse é fundamental. É pela quantidade de likes que o YouTube entende se vocês estão ou não gostando dos meus vídeos. Compartilhe com as amigas que curtem esse tipo de conteúdo. Assim você estará ajudando sobremaneira a divulgar meu trabalho. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E essas foram as dicas de hoje. E se vocês gostaram, não esqueçam de comentar, porque eu leio todos os comentários e respondo na medida do possível. mais um coraçãozinho, eu mando para todas. Beijos e nos veremos num próximo vídeo, se Deus quiser!